A solenidade de premiação foi no Síndico Comércio. Na redação, venceu o concurso aluno Apuliana Pinheiro do Amaral da Escola da Comunidade do Passo da Ilha, aqui de Pato Branco. Em segundo, a Amanda de Brites, de Vitorino. E em terceiro, Eduardo Tessaro, da Escola Guido Vitor Guerra, aqui do bairro Parque do Som, em Pato Branco. No desenho, primeiro lugar, Tales Anco Damasceno, de Vitorino. Em segundo, Elias Henrique dos Santos, também de Vitorino. E em terceiro, Caio Marcos Cardoso, igualmente de Vitorino. Todos receberam troféu, vale para a compra de material escolar e mochila. Professores também foram premiados. Os vencedores falaram sobre a realização do trabalho. Eu coloquei sobre o meio ambiente, sobre os lixos. O que tem que fazer em relação ao lixo? Ah, tem que cuidar da natureza, não jogar lixo nos rios, no meio ambiente. Isso que se colocou na redação? Sim. Foi fácil escrever? Foi. Você gosta de escrever? Sim. O que você quer ser quando for adulta? Professora. Como é que foi desenhar sobre esse tema? Foi bem difícil, legal também, porque abordam um tema ali da reciclagem. As professoras abordaram um tema ali do 6R, de reciclar, reduzir o lixo. E com base nisso você desenhou? Sim. Só usar a criatividade? Bastante, mas um pouco também tem que representar o tema. E você conseguiu fazer isso, né? Consegui. Então, você quer primeiro, né? É. Você quer seguir como desenhista quando for adulto? Não, estou pensando em ser arquiteto, mas daí também vou desenhar, né? Ao todo das 13 escolas que participaram, foram 570 desenhos e 510 redações que participaram desse concurso. Os três primeiros em cada categoria desenho e redação vão concorrer agora a prêmios nacionais. A intenção do concurso é conscientizar alunos do quarto e quinto anos do ensino fundamental sobre a preservação do meio ambiente com destaque para a reciclagem, com destino correto das embalagens de agrotóxicos. A gente tem visto que esse trabalho, como é um trabalho já de 15 anos, que a gente está desenvolvendo isso, as crianças estão cada vez mais levando essa informação para casa, para o seu pai, para a sua mãe e desenvolvendo essa consciência ambiental lá na sua propriedade, porque a gente desenvolve muito com as escolas do interior, então na propriedade rural está sendo desenvolvido com o pai, com o familiar que faz a aplicação desse defensivo lá, a importância da reciclagem dessas embalagens de defensivos agrícolas também. Esse tema também está incluso nas áreas do conhecimento do dia a dia da criança, né? A produção de texto, a questão artística, então vem a somar com o que a criança já vem desenvolvendo e também é um estímulo, porque ele produz o seu texto, produz o seu desenho e além de tudo pode ser premiado por isso, né? E então o conhecimento tem a grande relevância aí, que é chegar à construção da compreensão ambiental e da sustentabilidade, mas também faz com que a criança tenha um interesse de produzir e ir além daquilo do dia a dia.